Música Meu Uber já tá chegando aqui uns minutinhos Como é que é o nome do corno? É Jefferson Tá bom, vamos esperar de chegar aqui Jefferson Será que ele demora muito esse trem? Como é que é o nome do bagulho que você chamou aí? Uber, Uber Porra é essa? Ó, meu tio trabalha no Uber, não lembra lá? Que eu falei pra ti Não, não lembro Ó, tem um carro grandão chegando aqui, mano Tem... Tá dando aqui uns três minutinhos, mais ou menos Três minutos? É Ah, então não deve demorar, né? Acho que não Ô, mano, tomara que esse negócio do carro lá saia direitinho, véi Tomara, né? Cara, ô, ô, os cachorros estão brigando aqui, hein Pode parar, que eu acho Então, primó, chamei já Vou chamar o Uber aqui já Ó, deu uns três minutinhos O Jefferson Motorista Ué, esse é o nome do corno? É Vê, não sei qual o carro, que eu não tô conseguindo ver o carro aqui Tá bem passado o carro Espero que não seja essa batoca aí É esse aqui, ó Esse preto aí, ó Ele não vai esperar, né? Vou esperar Carro preto Ei, é aqui que pediu Uber Ah, é Jefferson? Sim, sim, entre aí, pode vir aí Ah, tá, beleza Ó, sim Vai na frente lá, primo Tchau, boa tarde Boa tarde Vocês queriam ir aonde? Aí, quiserem bar ali, alguma coisa assim, tá aí, viu? Só pegar Obrigado Delegacia de furto e roubo Ah, sim Tá pedindo aí, chegamos lá Beleza O que que aconteceu com vocês tão aí na delegacia? Nosso carro foi roubado Nossa Roubaram ali na nossa casa, mesmo Ixi A gente já é trabalho de roubar na rua A gente tá roubado dentro de casa, mesmo Dentro da nossa própria garagem, cara Nossa Aí é difícil Tenso, mano A gente tá chegando já, rapaz É rapidinho Sim, aí Certinho aqui Paga ele aí, sandália Ah, vai Deu 50 reais, viu? 50 reais, que roubo foi esse? Ué, a gasolina tá cara, rapaz Ô, louco, é Tá roubando dentro Vai lá, fala lá Ô, dá nota com a... Dá cinco estrelas lá no Uber, lá, hein Boa, dá bem a estrela, cara É doido Entra lá, prima Entra lá, fala com eles lá Vou dar meia estrela, caralho Nesse Uber de 50 pila, pô, tá louco Caralho, caro pra caralho O cara andou um quilômetro Vai lá, entra lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Opa 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 Oi Opa Se eu acreditar a queixa que eu liguei hoje de manhã que roubaram meu carro Ah, então Tamo se tratando do furto, certo? Certo Tem que registrar o BO, né? Sim, sim É você que já comunicaram com a polícia? Já, já Já foi feito, já Comunicação O policial já foi lá e registrou É um palio? Não, polo Polo Ah, um polo Ah, sim Já passaram informações aqui pra gente Aqui Então Agora eu já ia mandar o policial lá Pra ir conversar com vocês lá Sobre o seguinte Infelizmente não encontramos seu carro, certo? Na verdade encontramos, mas tudo carbonizado, entendeu? Foi queimado? Sim, sim A pessoa provavelmente pegou alguma coisa de Lá o aparelho de som já não estava, certo? Então a pessoa roubou as peças melhores aí do carro e só deixou a carcaça Desmanchou no caso, né? Sim, e ainda colocou fogo Então agora não tem nada a fazer mais na delegacia Eles acharam o carro, tá queimado e estão um PT É Precisava da via do BO pra mim poder acionar o seguro lá É, pega só a via aí, Sandalho Vou esperar lá fora Só pega a via do BO pra gente ir embora Certo, vou pegar aqui o papel pra vocês Aí você só comunicar com o seguro, certo? Certo Tá aí, ó Puta que pariu, mano PT na porra do carro Valeu Valeu, vou lá comunicar com o seguro Valeu, obrigado, hein Obrigado Obrigado Puta que pariu, mano PT, velho Ah, mas ainda bem Mas diz que se devolve tudo fodido Eu tenho que consertar ainda Nossa, mano É dos males o pior Pelo menos a gente vai conseguir acionar o seguro Espero que não demore tanto tempo assim, velho Como é que a gente vai explicar pro chefe da oficina lá, velho Que a gente não vai poder trabalhar e tal Ah, a gente vai ter que ir trabalhar de qualquer forma, né? Nossa, mano Vai ter que ligar pra se explicar e tudo mais, cara Opa, tá acontecendo sequestro Sequestro Nossa, mano Sequestro Alô, eu copo aí Mais viaturas aí O sequestro acaba Sem andamento aí, ó Puxou Malu, cara, seu corrido ali A viatura não anda Vamos embora, mano Caralho, cara, seu corrido ali Você tem um sequestro Viu ele falando de sequestro Sequestro, sequestro, sequestro Será que ele vai passar pra cá Pra pegar a viatura? A gente fica doido Olha, sequestro é andamento, hein Sequestro é andamento Ó, comunicando todas as viaturas aí, certo? Precisamos aí de deslocamento aí, certo? Vou ligar pro Yankee lá e avisar Pra ele, sei lá Sequestro aí Mandar alguém vai vir buscar a gente aqui Ah, beleza Liga pra ele aí, mano Ô, chama outro Pra gente pra casa Vamos descansar Que esse dia já tá chato Vamos, vamos pra lá Alô O policial saiu doidão daí Alô, Yankee Ô, beleza Tô com um probleminha aqui, Yankee Eu roubaro meu carro É Dentro de casa mesmo Roubaram o carro Deu tudo aqui Será que não consegue vir aqui buscar? Sei lá A gente tem que entregar aquele carro Aquele Hummer lá, branco Ah, branco, acho que era Se não me engano, era branco É Da oficina Entregar Pra menina lá Que tava quase pronto já Tava faltando revisar mesmo Ah Beleza então A gente tá aqui na delegacia do Los Santos Paleto Bay aqui Tá, beleza Tô esperando aqui Falou Vim pra comprar um refrigerante Dá Então primeiro Vamos pra gente chegar aqui Você correr no meio da rua Ou morrer atropelado É Eu vi ali Tinha um refrigerante pra gente Eu falei com o Yankee Ele disse que vai mandar um Uber aqui Pra vir buscar a gente Então beleza Vamos esperar um pouquinho Esperar aqui Vamos ver o que vai acontecer lá Tem que entregar o carro da menina lá Eu vou pra cima Eu vou pra cima Eu vou pra cima Eu vou pra... Tá Vamos lá pra rua Que porra é essa aqui do Corpo de Bombeiro aqui Ah, o Bombeiro tá louco aí Pegou fogo em alguma coisa aqui na frente Certo eu acho É Trânsito É loucuras hein Eu escondido nela Ah, acho Acho que é aqui É esse cara aqui Ô Anderson Anderson Oi 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 Aqui que você vai ao Uber É Aqui mesmo Sim Entrem Chegando aqui, mãe, em casa Graças a Deus Chegando, chegando Vocês são rapazes muito bonitos Gostei de vocês É, obrigado Obrigado Vocês não assistem em Pabllo Vittar? Pega, presta atenção nessa porra Nesse trança aí, caraca Não pode? Eu gosto muito de Pabllo Vittar Acho muito a dúvida Pabllo Vittar, caralho Dizem essa porra aí Eu não gosto muito de Pabllo Vittar Gostei não? Não Gostei do seu amigo É aqui a casa, é? É aqui, é aqui, ó O direito aí Aí, gosta aí, tá ótimo Tá bom Para essa porra aí Paga esse cara aí, seu velho Você tá cem reais Viado da porra, mano Caralho, tu tá me roubando nessa porra Nossa, é moço Só o seguro desse Tchau, tchau Tchau, tchau